Oi, gente! Então, finalmente, vamos fazer um update do Cantinho Apenas Anda! Nossa, tinha um tempão que eu não falava, né, do Cantinho pra vocês, na verdade. Enfim, eu fiz alguns vídeos, só que faltava mostrar mais como tava ficando. Muita gente tava perguntando, tipo, cadê os móveis, como que tava ficando a decoração, como que tava ficando as coisas. E esse vídeo é realmente um update, vim mostrar pra vocês tudo o que aconteceu nos últimos dias, desde o último vídeo que eu fiz. Na verdade, o primeiro foi contando a novidade, depois eu fiz outro mostrando todo o projeto. E agora sim estamos dando início, né, as atividades, a decoração e dando início mesmo lá no Cantinho. E eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, tudo que já aconteceu. Confesso que rolou muita coisa legal, coisas que eu nem estava imaginando que iria acontecer. Então vai ter novidade pra vocês, novidade pra mim, é tudo novidade por aqui. Então, vamos lá! Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que a gente comprou um aramado, né, um pedaço de arame, pra fazer a customização de um mural. Tudo por um mural Tumblr. Só que a customização não vai sair nesse vídeo, vai sair no próximo episódio, né, e eu vou mostrar pra vocês como que a gente fez no próximo. Então aguardem que em breve vai sair, como vocês podem ver, está tendo imagens, né, de qual que a gente comprou. Mas depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente customizou. E no próximo vídeo também vai sair mais coisas de customização, vai sair, claro, né, mais detalhes do cantinho. Outra coisa que a gente fez também foi lavar a sala, porque, gente, a sala já estava, assim, é, precisando dar uma geral, sabe, porque a gente pegou ela, estava com uns restos de madeira, de algumas coisas que o pessoal tinha arrumado lá. Então a gente estava precisando dar uma geral, daí eu, o Gabriel e meu pai, a gente tirou um dia lá de manhã e deu uma geral na sala. Ficou linda, ficou limpinha, cheirosinha. Então a gente, né, um dos primeiros passos foi realmente dar uma geral na sala, dar uma limpada lá. Outra coisa que a gente fez, né, que eu fiz foi comprar alguns itens de decoração e foi uma das partes mais empolgantes. Na verdade eu comprei pouquinha coisa porque a maioria das coisas tem que esperar os móveis maiores chegar, né, pra poder comprar esses itens menores. Mas, como vocês podem ver aí, eu comprei algumas plantinhas, comprei, comprei os cabidos pra colocar na arada. Inclusive os cabidos vai ser uma coisa que eu customizei também, mas que vai ao ar no próximo vídeo. Mas enfim, eu comprei alguns detalhes. Comprei uma velhinha de cheiro, comprei um borrifador rosa porque eu vi lá na loja e quis comprar, enfim. Sabe quando você entra numa loja 1,99 e você fica doida querendo levar tudo? É tipo eu, sabe? Só que aí eu comprei pouca coisa, comprei só essas plantas mesmo, porque eu quero usar na decoração, sabe? Eu acho que fica super bonitinha essas plantinhas. Só que, gente, confesso uma coisa pra vocês, eu achei muito cara esse tipo de coisa. Plantinha achei bem cara, assim. Pelo menos aqui na minha cidade foi, tipo, na faixa de R$16 até R$25 cada plantinha. Então eu achei muito cara, assim. Me falem aí qual que é o valor disso na cidade de vocês, porque eu fiquei de cara. Isso porque foi em lojinha de 1,99. Mas eu achei muito fofo, porque aí, né, como a planta é de mentira, não vai ter aquele trabalho todo de cuidar e tal. Mas eu estou querendo colocar um cacto lá no cantinho, que eu acho muito fofo cacto. Eu vi várias inspirações de decoração de um cacto e eu quero muito colocar um cacto lá. É, e o que vocês acham? Me contem. Enfim, tem algumas coisas, né, que eu tô falando aqui, que a gente tá colocando, que não tem no projeto. Mas como eu falei pra vocês, o projeto é a base, né, a base de tudo. E depois a gente vai adaptando, colocando coisas novas, coisas diferentes. Ah, uma coisa que eu ia falar é que eu estava esperando os novos chegarem e tal. Achei que ia chegar só na semana que vem. Mas algumas coisas já começaram a chegar. Chegaram algumas coisinhas, né. Quando eu cheguei aqui em casa e vi as caixas, eu fiquei pirando, que eu já achei que nem ia chegar e já chegou algumas coisas. A emoção de chegar a primeira caixa do correio, das várias coisas que você pediu pro cantinho. Ai, gente, tô super animada. Na verdade, essa daqui é a caixa menor, assim. Não chegou nenhum móvel ainda, nenhuma cadeira, nada, porque essas coisas demoram mais. Então, chegou, é um item de decoração muito fofinho, mas que eu já quero mostrar pra vocês. Só pra compartilhar, assim, sabe, tipo, a primeira caixa do cantinho, né, de coisa que chegou pro cantinho. É uma luminária que eu achei super fofa e ela tava com preço bom, sabe. E aqui no Nair a gente não acha nada de coisas diferentes, sabe. Então, eu aproveitei pra fazer essa comprinha, mas vocês vão ver tudo certinho, tudo pronto lá no cantinho. Aqui eu tenho uma lâmpada, vamos ver se vai dar certo. Ai, eu sou péssima, gente, com essas coisas. Isso aqui encaixa ali. Gente, essas coisas vêm tudo desmontado, olha aqui. É, a gente tem que montar tudinho. Chegou a suar, hein, pai? Você vê? Nossa, vai ser a quase também. O que chegou foram duas cadeiras brancas que vão ficar ali perto da mesa maior. É a minha cadeira, né, a que vai ficar ali no computador. E uma mesinha de centro que vai ficar perto do sofá. Eu fiquei super feliz com o que chegou. Esses itens que chegaram eu comprei na Móble, que é um site que eu achei as coisas super em conta. Eu gostei dos móveis na hora que chegaram. Só a cadeira que vai ser minha, eu achei que ela era um pouco maior. Mas isso daí já foi uma falha minha porque eu não olhei, né, as medidas. Mas eu achei que ela era um pouco maior. Mas assim, achei tudo lindo, achei tudo com preço bom. E vai chegar mais coisa ainda, tanto da Móble quanto de outros sites que eu já pedi. Então estou no aguardo, gente. Dá uma ansiedade pras coisas chegarem, meu Deus. Outra coisa que eu quero esclarecer aqui é sobre o nosso quarto, né, sobre o cantinho aqui em casa mesmo. Como que tá sendo, porque a gente tá fazendo a sala lá. Mas e como que tá sendo aqui? Porque algumas de vocês também ficaram com dúvidas. Chegaram as nossas camas, a gente começou a mudar algumas coisas aqui. Mudanças estão acontecendo. Cadê meu cantinho? Gente, aguardem. Não vou falar muita coisa porque nem a gente sabe se vai dar certo. Tudo mesmo. Já deu, mas bagunças também temos. Mudanças. Se você não está entendendo nada, se você está perdida, calma que depois eu vou explicar e mostrar tudo pra vocês. Mas eu precisava mostrar essa bagunça aqui também. É porque realmente a ideia é fazer com que o nosso antigo quarto mesmo, onde ficava a cama minha e da Letícia, seja tipo um closet, um lugar onde vai ficar mais as roupas, sapatos, também essa mesinha aqui pra eu poder mexer no notebook quando precisar. E lá onde era o cantinho vai ser um espaço pra dormir mesmo. Vai ficar lá as camas e tal. Então a gente fez essa divisão dos ambientes mais ou menos dessa forma. Mas depois eu vou compartilhar tudo com vocês. Não dá pra ficar mostrando muito aqui porque aqui tá uma bagunça, gente. Porque eu tô usando aqui meio que pra gravar também. Mas tá sendo tipo depósito das coisas, porque se você for reparar, tá cheio de coisa que vai pro cantinho aqui. Outras coisas que nem vão ficar aqui, como iluminação, enfim. Mas aguardem que em breve tudo vai se ajeitando. E claro, depois eu vou mostrar tudo pra vocês. Agora, o principal desse vídeo que eu fiquei assim muito empolgada, que... Nossa, gente, sério. É que nós demos uma cor pro cantinho. O que que acontece? Eu não tava pensando em pintar nenhuma parede, né? No projeto tava ali os adesivos de parede, aquele de tijolinhos brancos e o de cimento queimado. E eu não tava com ideia de realmente pintar nenhuma parede. Na verdade, eu tinha até pensado de pintar assim. Só que eu falei, ah, vai dar mais trabalho até... Enfim, eu fui e deixei, né? Porque eu falei, ah, até comprar tinta vai dar mais trabalho, tá legal aquela cor assim. Aí eu escolhi essa cor, que assim, essa cor tá bombando agora ultimamente. E eu falei, não, tem que ser essa cor porque é um rosinha. Eu gosto muito dessa cor, eu uso muito esse tom de rosa nas coisas do blog, né? Nas coisas do Apenas Ano. Então eu acho que iria ficar tudo a ver. Essa cor que eu escolhi é a cor Flor de Lotus. Aí o que que eu fiz? Eu entrei no site da Souvenir, olhei a paleta de cores e escolhi essa cor que era a que eu queria. Que é um rosinha, mas não é nem um rosa tão... tão bebê. Mas é um rosa mais... Ah, eu não sei explicar. Mas ele não é tão saturado, sabe? O que não deixou tão cansativo. E eu amei. A cor não ficou cansativa, sabe? Ficou um tom muito bonito. E aí depois eu fui na loja aqui em Unaí, né? Escolhi o tom, eles manipularam até chegar naquele tom, né? Na cor que eu queria. E ficou perfeito. Daí hoje mesmo a gente foi lá pintar essa parede. Que eu já falei, não, já quero pintar, já quero gravar tudo, já quero compartilhar. E aí o pintor foi lá pintar a parede. E assim, a hora que ele começou a pintar, eu fiquei muito empolgada. Porque realmente ficou melhor do que eu imaginei que iria ficar, sabe? O resultado me surpreendeu muito. E enquanto ele pintava, eu fiquei assim, gente... Realmente tinha que ter pintado essa parede. Porque deu mais cor pro cantinho. Deu mais vida, sabe? Porque olhando no projeto, tava legal. Só que eu acho que tava faltando mais cor, sabe? Senão ia ficar muito cinza, muito branco. Muito assim, tava faltando uma cor. O sofá, ele também é rosa. Mas a gente vai montar umas combinações ali. Eu vou colocar cores em outras coisas. Eu gosto muito da combinação de cinza e rosa. Então eu quero colocar também verde, né? Que vai ser nas plantinhas e tal. Mas enfim, eu quero ir colocando cores nos detalhes. Mas o principal de cor que vai ter é cinza e rosa. E depois eu vou colocando mais cores nos detalhes menores. Que eu acho que vai ficar bem legal. Tá dando pra vocês entenderem? É mais ou menos isso. E uma coisa que eu fiquei de cara, assim, a hora que o pintor começou a pintar. É que a tinta não tem cheiro. Ou seja, não incomodou nada lá. Lá é um ambiente fechado, né? É uma sala. E não incomodou nada, gente. Não ficou com cheiro de tinta. E eu achei isso ótimo, porque a gente foi embora, né? Deixou lá secando. E deu pra fechar a sala tranquilo. Então não vai ficar aquele cheiro de tinta. Então isso foi um ponto que eu realmente gostei muito. O pintor passou só duas mãos de tinta. Tanto que, gente, até eu dei uma mão de tinta lá. Vocês podem ver. Até eu quis pintar lá pra ter a sensação de falar. Eu pintei isso aqui, sabe? Eu ajudei a pintar. Então ele passou só duas mãos. Já ficou daquele jeito lá, perfeito. A hora que a gente saiu, vocês vão ver aí, ainda tava terminando de secar. Então não vai tá perfeitamente pintadinho aí como deveria ficar, porque eu não esperei secar, né? O resultado final mesmo, vocês vão ver depois, né? Quando tiver tudo seco. E as vantagens dessa tinta é que a sujeira não gruda, ela não desbota. Ela tem esse acabamento fosco, né? Essa tinta que eu escolhi, que dá um acabamento mais sofisticado e vai me ajudar também quando eu for gravar os vídeos lá. Porque não vai bater o reflexo das iluminações e tal. E eu brinquei aí, né? Falei que eu pintei uma parte da parede. Só que eu acho super importante também você, né? Contratar um profissional pra fazer esse tipo de trabalho. Pra, claro, né? Deixar a sua parede mais impecável ainda, mais bonita ainda. E eu valorizo muito isso. Assim, eu sei que tem algumas coisas, falando de reforma no geral, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Mas eu valorizo muito o trabalho do profissional que vai fazer, sabe? Porque quando uma pessoa que sabe fazer aquilo muito bem vai lá e faz por você, é outra coisa, gente. O resultado final fica muito melhor, fica muito mais bonito. Então eu valorizo muito isso. E olhando assim a parede, mesmo não estando completamente seca, eu já fiquei completamente apaixonada. Eu já amei e eu acho que realmente vai ficar muito mais a minha cara. Vocês podem ver, a parede aí ficou a cara do Apenas Ana mesmo. E eu fiquei super feliz com essa parceria. De ter dado certo, né? Do resultado final, eu ter gostado. E eu tô... Nossa, gente, sério. Ter ido lá hoje, ter arrumado poucos detalhes, assim, da decoração. Então, é, levei um móvel daqui de casa pra lá também, que vai ficar lá. Levei alguns itens de decoração, enfim. Os móveis, né? Ter chegado, algumas cadeiras e tal. Isso me deu um gás, uma motivação tão grande, porque eu vi lá, mesmo poucas coisas, mas já me deu uma empolgação tão grande que eu vi o quanto vai ficar lindo, o quanto vai ficar gostoso e prazeroso gravar lá, trabalhar lá, enfim. Eu já... Nossa, gente, sério. Eu já tô muito empolgada e eu espero que vocês também. Se vocês querem saber mais detalhes de tudo, de como tá ficando, de como vai ser o andamento das coisas, me falem aqui nos comentários que eu posso gravar mais vídeos, assim, né? Mais vlogs pra vocês. Aguardem também os próximos que eu já tô providenciando, que eu já tô gravando, porque quero muito compartilhar tudo com vocês. Me sigam também nas redes sociais, porque lá eu dou spoiler antes de tudo, assim. Lá no story do Instagram eu já mostrei a parede rosa antes de mostrar aqui no YouTube. Então, lá vocês também ficam por dentro de tudo. Cliquem muito em gostei se vocês gostam desse tipo de vídeo. Muito obrigada por tudo, por todo o carinho, pelos comentários que vocês estão deixando nas redes sociais e pelos comentários que vocês deixam aqui no YouTube também. Isso me motiva demais. Muito obrigada por tudo. Então é isso. Um beijo e tchau! E aí, mano, o que você está achando do cantinho? Amei. Ficou bonito? Catambler? Catambler. Catambler. Eu vim com essa blusa pra combinar, viu, gente? Com a parede. Não foi, foi porque ela usou ontem. E aí, ae, ae, ae. Eu vim com essa blusa praза, eu vou te fazer. Ae, ae. E aí, Se inscreva no canal Se inscreva no canal